O evento com a letra A, a última profecia que finaliza este período do final dos tempos, antes do tempo de paz. Observação inicial que se faz necessária. Neste vídeo, veremos a palavra legendada do grande expoente da ciência, Sr. Carlos Munhoz Ferrada, que estudou durante muitos anos este astro, entre aspas, e é um conteúdo sério, inclusive consta em mensagens divinas, mas é pouquíssimo divulgado, e ainda são feitas, voluntárias ou não, muitas confusões, e na minha ótica é para criar descrédito e até ridicularizar matemática escatológica barra científica de tamanha magnitude e importância. Entretanto, me sinto na obrigação de partilhar sobre este mega evento profético, ao contrário das cortinas de fumaça que são criadas, para desviar do assunto. Em resumo, penso que este inigualável evento está interligado com a profecia dos três dias de escuridão, a parte não revelada também do terceiro segredo de Fátima, que aliás consta aqui no canal um vídeo e uma live muito explicada, em detalhes, que também está conjugado com o castigo final predito por Nossa Senhora na trilogia profética de Garabandal e com os três últimos segredos de Medjugorje, oitavo, nono e décimo, que oportunamente, em live, explicarei e colocarei mais detalhes sobre as minhas conjecturas advindas dos estudos e pesquisas. Antes das palavras do conceituadíssimo e corajoso Sr. Carlos Munhoz Ferrada, também ressalto que as consequências deste astro que se aproxima já se fazem sentir, mas, como disse, isto não é divulgado, ou, quando muito, misturando com outros temas para criar uma atmosfera de dúvida. Ainda digo que este evento com a letra A é complexo e composto de muitos reflexos factuais, a serem também ligados com as fases proféticas que iniciamos. Mas quando este astro passar e ser visto por toda a humanidade, não deixará dúvidas, não somente pelo contato visual e pela gigantesca sombra que fará na Terra, ou até a escuridão que poderá durar por 72 horas, mas, sobretudo, pelos cataclismos que estarão ocorrendo de alta magnitude no mundo, envolvendo todos os elementos, inclusive cósmicos. Por fim, três esclarecimentos que considero importantíssimo, antes de você constatar aqui as palavras do Carlos Munhoz Ferrada, legendadas. Primeiro, este astro não se chocará com a Terra. Segundo, será o último evento profético antes do tempo de paz, ou o tempo do triunfo do Imaculado Coração de Maria, ou o tempo dos Sagrados Corações Jesus e Maria, onde triunfarão a mãe e o filho e sua igreja. E terceiro, Deus não permitirá que o mundo seja extinto pela passagem deste astro profetizado. Muitos dizem que o mundo irá acabar com o choque do astro, com a passagem do astro. Não. Aqui entra a fé. Certo? Fique livre para crer ou não. Eu acredito nas mensagens de Nossa Mãe Santíssima, que é enviada por Jesus para nos avisar. Mas suas consequências serão destrutivas e podem ser minimizadas pela oração e penitência. Por isso que Nossa Senhora deixou uma certa condicionalidade quando falou sobre o castigo final nas aparições de Garabandal. O evento com a letra A é somente uma das formas de designar este mega evento, que está interligado com a conclusão deste período, como disse, chamado de final dos tempos. Muitos conhecem por Nibiru ou Ercóbulos, por causa de uma junção de informações até históricas, ligadas aos antigos povos sumérios e maias. Riquíssima cultura, que de alguma forma comprovaram a passagem do astro em tempos passados. Os especialistas chamam de Anã Marrom, que também começa com a letra A. O Sr. Munhoz Ferrada designou de planeta cometa, entre aspas. Mas independente do nome, e agora você saberá porquê, o fato é que esta, repito, é uma temática extremamente complexa e assim como a inversão magnética, não somos informados. Ou você acha que somos informados sobre tudo e nada escondido? O mundo é transparente para nós. Tudo que acontece, a ciência, os elementos, parte cósmica, enfim, mas como frisei, consta nas mensagens divinas. E aqui entra, sublinho novamente, a fé. Segue uma raríssima entrevista com o renomado Sr. Carlos Munhoz Ferrada, que é uma comprovação científica, na minha ótica, deste evento com a letra A. Por favor, segue esta filmagem sem áudio. Peço a compreensão. Mas tem legendas em português. Fique tranquilo. Mas tive que retirar o áudio original, na edição, por causa do fundo musical e demais direitos autorais e respeito às normas da plataforma. Certo? Queridos irmãos e irmãs, prestem atenção e não temam. Deus é por nós. Carlos Munhoz Ferrada, astrônomo, sismólogo e cientista. Por mais de meio século, tem impactado o mundo com seus prognósticos astronômicos e geofísicos. E uma das suas mais estarrecedoras predições foi publicada no jornal O Sul de la Concepción, de quinta-feira, 19 de janeiro de 1939. Naquele dia, predice que o dia 24 de janeiro daquele mesmo ano, às 7h10 da noite, o terremoto devastaria o Chile, mas ninguém acreditou. Efetivamente, com somente 4 horas de diferença, seu prognóstico se cumpriu. Às 11h29 da noite, durante 18 segundos, o Chile tremeu, um grande terremoto. Destruiu 5 províncias no sul do Chile, causando a morte de 40 mil pessoas. O povo se aterrorizou e tudo ficou destruído na mente dos que sobreviveram. Havia lembrança daquele homem que havia anunciado alguns dias antes. Os prognósticos de Munhoz Ferrada continuaram se confirmando com o passar do tempo. A série de terremotos de 21 a 25 de maio de 1960, o poderoso maremoto terremoto que chegou até o Alasca, o grande cisma de 1965 em língua e o terremoto de 1985 em Valparaíso, Chile. São alguns dos acertos que os cientistas modernos ainda não conseguiram explicar. com sua ciência geodinâmica, com sua ciência geodinâmica, esse gênio cientista superou todas as leis. A astronomia moderna, através de seus cálculos, não somente acertou numerosos terremotos, explosões geotérmicas e alterações climáticas em todas as partes do globo. Além disso, descobriu novos cometas e planetas, cifrando suas trajetórias, massas, brilho, coloração, coordenadas siderais e movimentos orbitais com incrível exatidão antes de ser vistos pelos grandes telescópios do mundo. Isso gerou espanto mundial, levando a sociedade astronômica de Londres a reformular sua política, declarando que, pelo caso pouco comum do Sr. Munhoz Ferrada, todo novo cometa levaria o nome daquele que o calculou primeiro e não daquele que o descobriu por casualidade com o telescópio. Munhoz Ferrada também foi o primeiro a dar conhecimento sobre a trajetória e perturbações pelas quais passaria o famoso cometa Halley em sua passagem pelo Sistema Solar. Ele indicou que no último segundo o cometa alteraria sua velocidade e passaria mais perto do Sol. Efetivamente, em 12 de fevereiro de 1996, isso se cumpriu. O brilhante cometa se adiantou 36 horas em seu tempo orbital e passou mais perto do Sol. A 85 milhões de quilômetros. depois de 59 anos de investigações, este grande cientista estremece novamente às bases da astronomia moderna e aos seus 90 anos de idade quebra o silêncio para revelar a trajetória e as terríveis consequências que muito em breve percóbulos, o cometa planeta, como ele chama, causará sobre o nosso mundo. é muito interessante que você fez um estudo e traçou com cálculos e tudo a órbita deste cometa planeta que você nos fala e diz que é um cometa planeta porque seu movimento não é algo normal. Não. Que tem muitas velocidades. É um cometa planeta porque tem órbita elíptica como um cometa e porque tem grande massa como o planeta. Eu o chamo, por isso, cometa planeta. Ou seja, é um planeta com cauda. Munhoz Ferrada explica que esse grande astro que se aproxima carregado de energia cósmica não cumpre as leis da mecânica celeste estabelecidas. Possui uma órbita elíptica e viaja entre o nosso Sol e um Sol negro que se encontra a 32 bilhões de quilômetros. Então, aqui nesse gráfico você nos mostra que desse lado está a Terra. A órbita da nossa Terra ao redor do Sol. Sim, senhor. E que ele penetra na órbita terrestre aqui passando muito perto da nossa Terra. A 400 milhões de quilômetros. Desculpe, a 14 milhões de quilômetros. Então, aqui você em seu gráfico apresenta o que é a estrela morta ou Sol morto. Este. Aponta. Então, aqui é neste Sol morto ele gira. Aqui é 92 quilômetros por segundo. Então, além desses 92 quilômetros por segundo tem outra velocidade que é mais alterradora, não é? Ele tem três velocidades. a nossa ferrada confirma que este planeta viaja a três velocidades. Uma ao redor do Sol negro de 92 quilômetros. Outra próxima ao Sol a 76 quilômetros por segundo. E uma terceira velocidade máxima. A máxima que ele mantém por metade da órbita. a 300 quilômetros por segundo. Ou seja, um milésimo da velocidade da luz. É muito rápido. Logo, acontecerão eventos que permitirão que o horcóbulo seja visto à simples vista. esse corpo não vai passar desapercebido. Todo mundo verá. Diz ele. E haverá muita confusão. Mais que confusão. E vão dar inúmeras interpretações sobre o que seja. Muitas. Os astrônomos dirão o que se verá é Marte ou qualquer outro planeta. Mas na realidade é o horcóbulos. As consequências trará que consequências trará o nosso planeta a mais aterradora. As mais aterradoras. E aí cada um aguente-se como pode. O nosso ferrado prognóstico é três grandes terremotos. Ele diz calculei três pontos de alta sismicidade que se aproximam ao norte da costa mediterrânea. Entre França e Espanha. A costa sul do Pacífico de Valparaíso a Arequipa. e Java, Sumatra e Bornell. Três pontos. Esses pontos vão passar por terremotos de caráter vulcânico. O horcóbulos causará devastadores terremotos e provocará uma grande transformação. O grande campo gravitacional que esse astro novo traz que há 13 mil anos não penetrava. e que há 13 mil anos atrás foram aos tempos da Atlântida perdida. Tem ressonância e efeitos que produzem reflexos e debilidades. causam uma grande mudança. Essa grande mudança é desde 1940, não é? Que você vem estudando esse astro. E aí vão 59 anos de documentação e essa grande mudança é humana. Além disso, a Terra por que indica uma mudança de polos? É geofísica e humano. E que se fala que haverá uma mudança dos polos magnéticos da Terra? São tantas as coisas que é lamentável a humanidade não estar preparada. A mudança vem. a destruição vem. E acima de tudo afetará a humanidade em sua existência, em sua produção e em sua própria subsistência. pois é, irmãos, eu agradeço a compreensão de todos. Passa rápido as legendas, tem que ler, filmagem é rara, mas como expliquei por motivos autorais, tem que tirar o som, estão falando ali em espanhol, mas vimos ali, pelo menos ele disse, Sr. Munhoz, com certeza tinha mais dados, tem lá, não se sabe onde está guardado, 13 grandes mega terremotos e deixou claro também nos seus estudos esse astro na sua passagem que não se socará com a Terra, vejam, causará, além desses três grandes terremotos, outros cataclismos, que ele chama de uma destruição, mudanças e que inclusive a inversão dos polos com o campo magnético já está sendo por causa da aproximação desse astro, como ele é muito, uma massa muito volumosa, sente-se ao longe. Deixe um espaço nos comentários, será que estamos falando realmente, como eu disse na introdução, toda a verdade, sobretudo, é tudo transparente em relação a esse evento da letra A, Hercóbulos, chame como você quiser, ou em especial os povos sumérios, antiquíssimos, mais todos, que pode ter pegado inclusive informações com outros povos antigos, enfim, é uma grande cortina de fumaça, misterioso, mas é um evento real, esse grande gênio cientista estudou por quase 60 anos somente esse evento. Vamos rezar, e sigamos unidos na missão. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem, sigamos unidos. e aí,